Querido Arcanjo Rafael e amado Jesus, neste momento eu me volto para vocês com humildade e fé, buscando a vossa poderosa cura. Reconheço que vocês são fontes de amor incondicional e compaixão, capazes de realizar milagres em nossas vidas. Arcanjo Rafael, mensageiro divino da cura, peço que envolva todo o meu ser com a sua luz verde curadora. Purifique o meu corpo, a minha mente e o meu espírito de qualquer doença, dor ou desequilíbrio. Desfaça qualquer energia negativa que esteja bloqueando o meu bem-estar e traga a restauração completa à minha saúde. Jesus, Mestre Supremo do amor e da cura, peço que derrame sua misericórdia sobre mim. cure todas as feridas físicas e emocionais que carrego em meu ser. Renovo o meu corpo com a força vital do seu amor divino, fortalecendo-me e revitalizando-me em todos os níveis. Arcanjo Rafael e Jesus, peço também que curem todos aqueles que necessitam de cura ao meu redor. Que a sua luz e amor alcancem a todos os cantos deste mundo, trazendo alívio, conforto e cura a todos os corações aflitos. Agradeço por sua presença constante em minha vida e por atenderem as minhas preces de cura. Confio em seu amor divino e sei que a cura está se manifestando em mim neste momento. Que assim seja e assim é, com gratidão e com confiança. Amém. Amém.